E aí galera, estamos saindo aqui pro jogo agora E eu tô com bastante expectativa desse jogo porque vai ser meio que uma aprovação pra gente Já que essa semana a gente não teve quase nenhum treino Foi difícil, estranha, essa semana Mas bom, esse é o maior casting agora, né? Valeu Bem a coreana, né? Pra jogar com a coreana Oh, oh But I wasn't grown up in my heart But I wasn't grown up in my heart But I wasn't grown up in my heart Oh, oh Let's begin now 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Então é isso, mano, eu vou assistir agora Tô bem nervoso, é muito mais difícil de ser assistido do que você jogar Isso não é um drill Cendra 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 ganha? Parar o robô também não conta com o teammate Onda Sônica foi desviada Tem pouco dano também o robô pra bater no Nexus Situação complicada Tartal já desistiu GG Vitória Da Red Kennedy E que vitória Mais uma vez Controlada Desde o início do jogo Não deixaram nenhuma brecha pra impedir Esse jogo foi ainda melhor que o primeiro Melhor que o primeiro Mais rápido que o primeiro, inclusive E olha Já mando aqui o recado pra Para todos os times do Sambelol A Red Kennedy Vem pra Dar título Vai, vamos lá Rápido Ferreira Fala Feche 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 Seja Fala Feche Tchau, tchau.